Música Ela quando sou B10 deixa o nigga crazy Ela quando sou B10 a cabeça obedece Corpo lindo tão perfeito faz-me esquecer o tempo Essa dama me merece tudo que eu mando obedece Onde ela mete o back-end nem que tiver frio a case Nem qualquer uma consegue meter o saco crazy Se conseguiste é porque merece sou teu baby Diz o que fizeres onde quer ser só dizeres Minha missão é te fazer chorar de prazer Nosso amor é uma escola, temos muito o que aprender Só tive o sol da tarde quando toco arte Sabe, sou eu e o resto do povo sabe Isabela, vem comigo tarachá Miúda fofa, vem comigo tarachá Olá Daniela, vem comigo tarachá Vem comigo tarachá Vem comigo tarachá Sou B10, se vê que já não me larga Lange à esquerda, à direita Vem me tarachá Sou B10, se vê que já não me larga Lange à esquerda, à direita Vem me tarachá Vem me agarra, não me larga Vem devagar e me toca Vai com calma, não machoca Porque a noite ainda é longa São mais uma dança, segunda parte é que bata Não tamo apresente, baby, mas tu exapar Se pensas que já viste tudo e ainda não viste nada Espera quando tá monoso, os dois e tá na cama Eu não durmo, fico acordado que nem o guarda Eu não sou bombeiro, mas apago todas as chamas Continua devagar, é assim que me cuia Eu não quero ver o corpo todo, sou a cintura Vai pra esquerda, pra direita, enquanto o DJ mistura Pode ser a motorista, eu vou ser teu pendura Isabela, vem comigo tarachá Minho da fofa, vem comigo tarachá Olá Daniela, vem comigo tarachá Vem comigo tarachá Vem comigo tarachá Sou de vez, se bebe, já não me larga Vem me agarra, na esquerda, à direita Vem me tarachá Sou de vez, se bebe, já não me larga Vem me tarachá Vem me agarra, na esquerda, à direita Vem me agarra, na esquerda, à direita Vem me agarra, na esquerda, à direita Vem com a cabeça, você tá bom Subi, desci, baby, já não me larga Da esquerda à direita, vem e tá caixa Subi, desci, baby, já não me larga Da esquerda à direita, vem e tá caixa Subi, desci, baby, já não me larga Da esquerda à direita, vem e tá caixa Tá caixa Tá caixa